Fala moçadão, beleza? E aí, como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, ou o Cavalho, que vocês preferem Hoje eu montei um time com o melhor meio campo que tem no PES Mas antes de eu mostrar pra vocês, cara, se você gosta desse tipo de vídeo Gosta de PES Mobile, quer continuar acompanhando esses vídeos Então se inscreve no canal, deixa aquele like, um monstro e vamos lá Vamos aqui em gestão do time, e eu vou mostrar aí o melhor meio campo que tem no PES Primeiro vamos aqui em gestão do time, vou mostrar pra vocês agora Sem dúvida nenhuma, é o melhor meio campo que tem no jogo Aí vocês vão falar, ah, mas tem algum jogador de destaque Cara, esse aqui, sem dúvida, é o melhor meio campo que tem no jogo Aí você fala, ah, mas tá bom, o Bruxo e o Virá são os melhores Mas tem aí, é... Maradona E o Maradona é um dos melhores do PES Eu não concordo, eu acho que o Maradona é o melhor sim Ele não tem uma resistência muito alta, mas no segundo tempo dá de substituir ele E cara, olha essa fichinha dele, muito boa Passe rasteiro, passe alto, finalização Mano, tudo de bom A única coisa ruim é a resistência dele, que não é muito boa Mas cara, no finalzinho do segundo tempo você pode substituir E pra substituir ele, sem dúvida, a gente tem aqui, ó, altura Pode escolher aqui qualquer um aqui Pode substituir e continuar sendo o melhor meio campo do PES É, você tem aqui, ó, começando Você tem aqui, Beckham Vamos dar uma olhada aqui na fichinha do Beckham Só pra, se você não quiser Maradona, você pode escolher qualquer um desses dois Ó o passe rasteiro, passe alto do Beckham Muito bom, finalização Bola parada, o melhor Velocidade de 80, força do chute de 91 Resistência 90 E a forma física aqui, 8 Se você não quiser Maradona, tem Beckham Que pode jogar muito bem aí de meia atacante Você botando um preparador de posição nele, ele sobe mais dois de um viral Então fica com 93 E se você não quiser usar meia atacante, pode usar MLG Que fica muito bom Aí você, ah, mas eu não quero Beckham Eu quero um jogador mais forte Que tenha um contato físico melhor Então, vamos lá Temos aqui, escolhem É, mano, esse jogador é muito bom Muito bom mesmo, 1,70 Ó, vou mostrar a fichinha dele aqui, ó Passe rasteiro de 91 Passe alto de 98 Finalização de 87 Velocidade de 81 Não é muito rápido Mas joga super bem Aceleração de 88 Força do chute de 99 E resistência de 93 Vamos ver aqui a forma física dele, 8 Então, cara, sem dúvida aqui Nesse time aqui você pode montar o melhor meio campo do PES Sem dúvida nenhuma Deixa eu botar aqui, ó Meia atacante E a gente vai jogar com esse time no online Vamos ver aí o que a gente consegue fazer com esse time Pra que me acompanhe direto aí no jogo Sabe que eu não uso esse técnico Eu uso, é, essa formação aqui, ó Mas sendo que meu time também continua com um meio campo muito forte É, esse é o meio campo que eu uso do time titular Mas só que eu quero testar o Maradona e o Bruxo de meio atacante, cara Que é onde eles jogam, né Onde a posição melhor deles aí é como meio atacante E assim fica perfeito Então, vamos lá, vamos pro online e vamos ver o que essa continha consegue fazer E a gente, é, tomara que a gente ganhe, garoto Tomara que a gente ganhe, porque aqui a gente tem peças pra poder ganhar uma partida Então, vem comigo Fala nos comentários qual o melhor meio campo que vocês acham Monta o meio campo de vocês aí com três peças Fala quem vocês queriam ter Fala três opções Um volante, dois MLG ou dois metacantes Fala aqui nos comentários É isso, vamos lá, vamos pro online Vamos ver se a gente consegue ganhar uma partida Eu caí bastante pontos, tô com 1.282 Vou jogar uma partida na agora Perdi, é, 19 pontos É, não tem problema não Vamos que vamos Participar E vamos ver se a gente consegue vencer Com esse meio campo que tem aqui Que tá muito forte Tá muito forte Atualizando os dados, vamos ver nosso adversário O cara tem, é, vai perder 100% O cara tem mais de mil pontos Ó, nosso timezinho veio como? Todo mundo full Querendo jogar Veio pra jogo Maldinho também veio, mas não vai entrar agora Vamos lá Segundo tempo a gente coloca Becker E esse é o time dele Muito bom Alguns jogadores da temporada passada A maioria Só dois dessa temporada Mas, vamos que vamos Vamos nessa e rola a bola Vamos que vamos Maradona Vamos nessa, cara Vamos que vamos Mara que a gente consiga ganhar essa partida Vamos aqui Cristiano Ronaldo Marcar aqui em cima Everton Vamos vier Ronaldo Bora Ronaldo Bora Roubou Muito bom Passa 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 Passou Muito bom Bora Velocidade Vamos aqui Boa Já conseguimos um Já conseguimos um A joga começou com quem? Vocês lembram? Ronaldinho Gaúcho É Um bruxo Muito bom 7 minutos 1x0 Vamos que vamos 1x0 com 7 minutos Maradona Ah Sério que foi falta? Vamos aqui Maradona Marcar Maradona Ajudar a marcar, cara Ajudar a marcar Robertson Boa Vieira cortou Vieira conseguiu pegar a bola Muito bom Ah Everton Que isso, cara Eu Tentei dar o drible Bora colibar ali Vamos Messi Vamos Messi 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 Everton Boa Boa Vamos Bora Aí sim Dois gols De 17 minutos Caramba Começou Mano Esse meio campo É muito forte, cara Vamos aqui, Ronaldo Vamos Contato físico, cara Contato físico Roubou a bola Ah, não A gente foi querer Brincar Tirou Vi errar O melhor volante do jogo Sem sombra de dúvida Vamos Vamos ver Na trave Ainda bem que foi na trave, cara Ia ser um golaço Golaço mesmo Se fizesse Maradona Ah Opa Pensou o que Pensou que passar fácil Pelo Vai errar Aí não, hein Messi Bora Everton Everton O goleiro pegou Caramba Boa chegada Boa chegada Vamos ver aqui Será que vai pintar o golaço? Não Ronaldo não alcançou direito Everton Bora Marcar aí em cima Marcar aí em cima Marcar aí em cima Vamos ver aqui Boa Tirou Colibar ali na marcação Vamos ver Vamos Gol É Vamos ter que ter cuidado, cara Tem que ter cuidado Lionel Messi Vamos Ah, não Era pro Messi Konami Pro Messi Comecei a passar livre Bora Ah Comecei a travar não Vamos Boa Maradona Que bela enfiada de bola Cristiano Ronaldo Gol Mano Que enfiada de bola O Maradona deu Meu amigo Que foi isso Espetacular Muito bom 3x1 Robertson Robertson Vieira E acaba o primeiro tempo 3x1 Mano O meio campo Demais 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 Everton Ronaldo Maradona Vamos Vamos aqui Boa Alisson Se guarda Ia ser um golaço Se guarda Podia Botar uma placa No estádio Aqui Vamos aqui Bruxo Vamos Bruxo Vamos pra cima Vamos marcar em cima Marcar em cima E errar Monstro Bruxo Olha essa enfiada de bola Do Bruxo Pega essa enfiada de bola Pega essa enfiada de bola Boa Vamos lá Cristiano Ronaldo Ah Juizão Que isso Impedimento Que jogada Filho Bora Boa Vamos Messi Golaço Só vamos Errar não tem perdão Não se errar Não perdoa Vamos ver aqui Abertão Vamos Toco Lionel Messi Ah Alisson Jogadaça Mas a gente não conseguiu E vai acabar O jogo 4x1 Que jogão 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 Mano Quando o time vem assim Na moral Show de bola Pra quem disse que eu ia perder 4x1 Tá Tá de boa 4x1 Tá de boa Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Cara Espero muito que vocês tenham gostado Fala aqui nos comentários O que vocês acham Desse time Qual desses jogadores aqui Vocês Colocariam fora E botariam outro Cara Pra mim Esse aqui Tá muito bom Show de bola Mas fala nos comentários Quem você substituiria E também fala nos comentários Qual o seu meio campo Preferido E é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Monstro Se inscreve no canal E é isso Valeu E Fui E é isso E é isso E é isso E é isso